Confira agora as ofertas do Arena Motors, um shopping dentro do SP Market, Avenida Nações Unidas, aqui é 22.540. Sabe o que é bacana? A comodidade de você passear com a família e aproveitar o feirão Arena Motors. Aqui você vai ter taxas especiais, safra financeira para você realizar o seu sonho. Traga o veículo usado, faça avaliação e compre carro novo. São mais de 20 lojas e mais de mil veículos novos e seminovos. Olha aí, Tom Veículos separou cada oferta boa, Toyota, é um top de linha, 2018 2.0 é um XEI de R$ 95.900 por R$ 91.900. Venha ver e traga seu carro na troca. Tem Chevrolet Onix LT 1.4 completo 2017, top de linha de R$ 55.900 por R$ 51.900. O Honda Civic ao lado é um LXR, olha só, 2.0, 2016, também top de linha de R$ 72.900 por R$ 69.900. Vem negociar Tom Veículos, seu carro entra na troca, faça avaliação e tudo isso para você fechar um excelente negócio. E a comodidade está no shopping. Tem serviços também, você vai passear com tranquilidade, estacionamento coberto aqui do Shopping SP Market e todos os serviços. Olha lá, mais ofertas, JF Multimarcas, Onix LT 1.018, olha só, R$ 40.990 completo para você aproveitar. Ao lado é um K+, é o Sedan 1.5 2018, apenas R$ 43.990. Gosta do Nissan? Então vai de Versa, Versa S 1.0 2017 completo, R$ 40.990 na JF Multimarcas. Quer uma dica? Já acesse arenamotors.com.br, já dá uma olhada, vem para a loja, traz seu carro aqui para o financiamento, sai e troca com troco e taxa especial aqui safra financeira. Aproveita e vem na FRX Motors, tem ofertas especiais como esse Ford Ka 1.0 2018 completo, R$ 41.900. Olha o Onix 1.0 LT, ele é completo, R$ 18.44.900. Se você quer um utilitário, vamos de picape, essa é a estrada, cabine dupla, três portas, 16 mil quilômetros o carro, R$ 2015 e o preço é R$ 49.900. Quer um Sedan? Vamos de HB20S 1.6 completo, automático, R$ 18.000, o preço é R$ 58.900, FRX Motors. Agora, sabe o que é bacana? A comodidade de você passear no shopping. Dá uma olhada, vamos passeando aqui, você tem serviços, é a tranquilidade de você fazer aqui o financiamento no local, tem despachante, você tem vistoria, corretora de seguros, tudo num lugar só. Vem comprar seu carro no grande feirão Arena Motors até o final desse mês. Aproveite, você está dentro do shopping SP Mart, Avenida Nações Unidas 22.540, com ótimo atendimento. Para você comprar, trocar, financiar com taxa especial, tudo isso até o final do mês, é o feirão Arena Motors. Você compra, fica feliz da vida e sai de carro novo. Ah, o pessoal aqui está te esperando, aberto todos os dias para fechar um excelente negócio. Arena Motors.